Ele vem-se, 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 faz Leymar, faz Leymar, tem que remerenciar mesmo, Messi. Fala família Fit Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Leymar e Messi chocaram o mundo após a atitude inesperada no PSG. Quer saber o que aconteceu? Quer saber mais? Vamos pro vídeo. Que Leymar passou a ser o grande protagonista do PSG na atual temporada. Com números espetaculares, o jovem francês ofuscou Neymar e Lionel Messi, que tiveram lesões e alguns problemas ao longo da temporada 2021-2022. O jornal Le Parisien, um dos principais jornais da França, explicou como os dois ex-Barcelona passaram a servir Leymar, que se tornou uma espécie de majestade do Paris Saint-Germain, segundo as palavras do jornal. A manchete diz, como Neymar e Mbappé se colocaram a serviço de sua majestade Mbappé. Para justificar, a publicação apresenta os números da temporada, que evidenciam o impacto do francês no elenco. São 31 gols e 18 assistências em 39 jogos. Como se Messi e Neymar se colocassem à disposição, tivessem ajudando Mbappé para que ele fosse o destaque da equipe. Nesta temporada, o campeão mundial francês assumiu o poder esportivamente, com duas estrelas sul-americanas que poderiam ter conquistado o centro. É uma história de transformação pessoal, táticas e de equipe, e as deficiências dos outros, afirmou o jornal Le Parisien. E aí, o que acharam, mano? Messi e Neymar, né? Tá servindo sua majestade Mbappé.